A partir desta sexta, mais de 4 milhões de trabalhadores poderão sacar o FGTS. São pessoas que nasceram em janeiro e que não tem conta poupança na Caixa Econômica Federal. O limite é de 500 reais. O governo calcula que a medida deve injetar 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia. Para dar conta da demanda, mais de 2 mil agências do banco vão estender o horário de funcionamento. Os saques já poderão ser feitos a partir desta sexta-feira, dia 18 de outubro, nas agências da Caixa em todo o país e também nas casas lotéricas, para quem tem a senha do cartão cidadão. Para facilitar o atendimento, cerca de 2.300 agências também vão abrir neste sábado, das 9 às 15 horas, e terão horários estendidos na segunda e terça-feiras. E para quem vai receber até 100 reais, cerca de 20 milhões de brasileiros, o atendimento será simplificado. Nesse momento, para as pessoas que vão sacar até 100 reais, há apenas o documento de identidade. E por quê? Nós temos a experiência de que é muito comum que haja o esquecimento da senha e ou a perda, o esquecimento do cartão cidadão. Para verificar os horários especiais de funcionamento das agências, acesse o site caixa.gov.br.